Gente, o vídeo hoje é sobre a palavra top. Então, a palavra top, gente, é uma palavra em inglês, como uma palavra qualquer, que significa uma coisa muito linda, uma coisa extremamente belíssima, tipo, essa minha casa aqui, pra mim, ela é top, porque ela é a mais linda, a mais bela e a mais confortável de todas as casas do mundo, porque é onde eu vivo e pra mim, for my heart, this house, it's a top. Entendeu? Então, a palavra top, ela é uma palavra que significa isso, mais bela, mais exuberante, em vez de eu falar, a Angelina estava belíssima na confraternização dos Paula e Rende, eu vou falar, a Angelina Jolie estava top na confraternização dos Paula e Rende, entendeu? Tipo, eu, sexta-feira, estava top no jantar do restaurante Dove Chicoso. Eu poderia falar, eu estava belíssima, mas eu estava além de belíssima, eu estava top, entendeu? Tipo, a Gisele Bint, ela é uma top model. Por que top model? Porque nenhuma baranga vai ser modelo, entendeu? Então, pra ser modelo tem que ser top, e por isso é top model. E, tipo assim, ela é a top das top, por quê? Porque ela é uma das mais bem pagas das top models, entendeu? Então, gente, top quer dizer belíssima, exuberante, extraordinária, está simplesmente wonderful. Ah, simplesmente, a pessoa usa a palavra top. Top é uma palavra chicosíssima, minha gente. Então, vocês parem de ser bestas e ficar, ai, não sei de onde saiu essa palavra top. Ai, queria matar quem inventou top. Querida, top é top. Tchau.